E agora, e agora? E agora? Oh, 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 está acontecendo? Está bem, está acontecendo? Está acontecendo? Está, 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 está Vou lhe com a chumca, tu me caminhar, mas não fique, tá como nunca E toda uma niga já sabe que eu tinha que vou coar E oito, velho, eu lá te vou coar Já sabe que tudo que eu canto, te vou lá na muquah Eu vou cofocar A gente vai te dar um bom dia pra cá Eu sei que me dão se me chamo gelado de meu coração Mas cheirá, o povo sabe que eu fico que assim Mas cheirá, a tua boca não pode se cacir Mas cheirá, o povo sabe que eu fico que assim Mas cheirá, a tua boca não pode se cacir Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Já se movilou o empírico Que na mão chega o ano empírico Canta de um poder feito e com quírico Se rasgueira com o seu tiro código O que? O que é ser? 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 Olha o que é ser? Vai, 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 vai Funda 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 A O que é ser? A Funda 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 Funda